E já estão rec! Para! Cali ficou desiado Cali ta todo desiado E aí o Sérgio calificou tudo Obrigado Fica ai, não sei Já estão um palace e os outros são mecanismos Já, o do palace já desceu Sérgio, mostra ai quem é o verdadeiro NS Um CT Um CT Um CT Um CT Foda-se, ajudem-me Andam lá, ajudem-me Direita, esquerda Ta a dar rotate, pode ver O ultimo a dar rotate, alguém que vai pro mid Ya, vai pra ti ver isso Underground, underground Não sei Calma, calma Aqui, será que vamos meter a primeira ronda Controladíssimo Caralho Controla Controla Atentantismo Controla Vamos pra desenjar Olha meus vices Desculpem ai Este incomodo Estão ai? Estão ai? Vou te ligar aqui estes pretos Caralho, faça um foda Sérgio Ah, vou adicionar ao Sérgio Já estou a adicionar, não me preocupes Não está nada Cali vai querer entrar ai Aqui Vai lá, mete ai o Sérgio na cal Já atinei Oh eu ta Atendo a outra Confusão Sérgio Cali é o Cali que esta ai c ke Tá a ser Sérgio Estamos a dar na shot Vamos perder por tua culpa Este lado pode lutar O que é isso? Avia? Avia? Avia mesmo? Desculpa, está aqui com outros problemas e descanso no Skype Eu vi um porquê... Eu já recortei aqueles dois E ele andava a treinar os jogadores O que é isso? Oh, Tiago Esquece, o Tiago não está na caula Está, está Tiago Não está, não está Pisas, já vai para... já Deixa eu ao Tiago para entrar na caula, carai Agora já estou nesta Muda Oh, Dias, não, só uma coisa Vai para aquela chamada que estão a ligar Porque ali já veio Conecta, conecta e show Estou Vai ver a caramba, agora vamos para esta merda Vamos viajar, estão viajar Estão viajar, estão viajar Agora você vai nil Porquê? E é bem Tem aqui problemas no Skype para dar na merda Foda-se esse gajo, mole Acertei um gajo de chote e este gajo, como é que o Five's vai abrir para ter de 34? 24 Puxado! Foi, foi! Não miste a cabeça dele, vamos ver! Alguém que der drop ai! Pode ter sido no teu escudo! E ai, nunca por jogo! Ah sei, vocês não deram eco? Tens ai, tens uma arma no chão! Vai meio, vai meio, diga-se! Já estão a olhar aqui uma pv-visão no chão? Não, não há campo! Falou! Tá! Não tem ninguém a passar! A capa é ir nos vondesides! Esses gajos não entraram nos vondesides, não plantam por isso! Ah, eu acho que está um short! Não falta, espera ai! Ah, short! Deve estar para os shorts! E ai, dois ai ai! Ajuda, ajuda! Ajuda, ajuda! O ultimo está lá, acho! Nos rampas! Está da capa rampas! Tens ai! A tua direita! A tua direita! Está aqui, está aqui! Vai tu ai, ajuda! Fica-me a capa! Vai cara a capa lá ao fundo! Ele tem op! Sergi! Obrigado! Deve ser um puto de ajuda ao par! Se acha bom! I'm here, ma friend! Os caras não jogam nada! Fup, isso tu as joga agora! Ou seja, vai em mid! Vai em mid, Sergi! Não estou a pv-viso! Estou-te para comprar ali na pouco! Vê se não troles! Vê se não troles! Vamos desbloque! Tiago, smoke! Ah, smoke! Ah, smoke! Que eles vão lá, mano! Quero ver que eles vão lá! Eu vou ver! Um amigo, vem ver! Na próxima! Eu vou, eu vou! Eu... Eu... Eu fico... Eu fico com o Maia! O Green que vai lá! Tá bom! Ei, está aqui! Está... está sem problema! É bem? Não sei se ouviam! Está lá uma smoke! Deve ser! Não está... Não está sem problema! Preciso de ajuda! Eu fico com um pecado! Sertou? Está lá na van! O que está com o Wheel? Eu chego com oравco! É que estou aqui para frente! Siem queioneatters que Whamerta fique. Está aí, está aí o gajo! Está aí! Está lá o cachorros com o Hill down! Eita! Está numa ban! Está uma que numa Pixadrinha também está na Pan! Pode não yani! É lá para's matar! Tira lá e num tiro neo! Por favor! Eu também não posso bloquear! É melhor dar um IKKO IKKO? Ele tinha 6.000 Mas é só tu Legal Power Oh Dias, compravás uma UMP para cada um Oh Dias Não parei que vocês não tinham dinheiro Eu vou ver com vocês que eu estou de P.Night Ou seja, não vais a VEN Estou te dizer, não vais a VEN A VEN A VEN, olha aqui para o caminhão Estão a travar todas Não vais lá, não apareças na VEN Está um gajo no meio da metade da VEN Vão cá Vão cá Vão cá, vão cá, vão cá Vê Vai Sérgio, vai para o short Fogo, ficaram no meio desse monte de ninjas Ah não Ficaram no gajo, foram neles Foram neles Eles viram Eles viram ou ficaram no smoke Ficaram mesmo? E foram eles que mandaram no smoke Ah, eu sei, eu sei Se não tivesse a ser você é normal Vem p-night Eita 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 Ei, o que é Tu viste isto? Flic shot? Isso se chama Sembot Ei! O dezenove Aquiles! Olha, ele é português e tem 96 horas. Podem reportar o primeiro. Pode ser Smurf. Ele é português e tem 96 horas. Pode ser Smurf, mas foi um pouco estranho. Olha, olhem para o ping dele. Lol, o que é que o ping tem a ver com Smurf? Tem, tem a ver muita coisa porque o tipo quem é Smurf... O que é que os jogadores não deram legal. Guarulão, Guarulão. Ah, é só. Sim, mesmo que o ping não consegue fazer tipo o que está fazendo. Smurf, não tem a ver. Um sanduíche. Ei, dá um sanduíche. Oh, amarelo acho que é a minha. Bom trabalho, emo. Foda-se, não dá mano. Se você já atira a pique, se estiver agitado. O que vai dizer? What the fuck? Golou! O que foi? O que foi? Ele sabia que ele estava lá. Ele sabia que ele estava lá. O que foi? Tentaste. Está bom, está bom lá. Anda lá. Acabem nos bomb sites. 1B, 1B. 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 Ah o que é? Derretes tudo. Eu vou lá, eu vou lá. Desculpa dias, estou pondo a posição. Não vou. Mas ia ficar no jungle. A campara saia no murinho, não se caralho. Oh, já uma meçaninha no ar. Vai ser lá. Se flashar, não sei. Foda-se, foi picar a mim com uma arma nuvem. Fui, foi eu. Fui, foi eu. Foda-se, como merda. Vai querer a smoke. Estão lá, estão lá, estão lá, estão lá, andro grande para lá. Vem lá rápido. Eu vou voltar a vir. Eu chegar a ti, na minha equipa. Ui, é da outra. E estão lá nas rampas. É aquilo. Rampas. Um jungle e um rampas. Está um jungle ali. Estás aí, vou dar uns spam. Um está a 20. Então já dá 20 e outro 60. Estão a 56 e outro 20. Gubi. Bem jogada. Bem jogada. Tens a bomba. Tens a bomba. Um short. Não sei, não tenho a certeza. Deve aguentar mais é underground. Mas, campa, campa. Tinhas um jungle ali, está ali um. Já viste um. Um short. Tens a bomba. Entra um enrique. Toda uma doorda. Tens a bomba. Cuidado. Tens a bomba. Carrega. Vou colocar uma bosta. Tá a fecha-los. Não merece o barum. Tens a bomba. Tu tens o barum. Golo de um Ah é aquilo Primeiro este o seu golo de um E depois tem o outro Deixa-me falar Deixem-me 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 falar Ai Tiago Mudei para F*** Eu consigo ver Eu consigo ver Eu consigo ver Mano olha para o carry que o gajo está a dar Olha para o carry Não isso não é celular Se nem que fosse um global Ok então não estava a vida aí a reshort Se nem que fosse um global fazia isso Olha o gajo tem Tem 3 AES Nunca na vida Um smurf tem Não tem inventário Não tem inventário F*** eu não sabia Estava tipo todo flashado Que aquela flash que eles mandaram Estava todo perdido Não sai Se tiver um gajo do carry Isso é impossível ser smurf Não é smurf tipo no mundo A última lista eu não represento A nem para aquele carry que o outro está a dar Depois o gajo ainda diz Ai me lag sorry É impossível Mesmo que fosse um global Não fazia isso Se calhar os profissionais faziam Não sei Arroz Vamos ver Vamos ver Isso é uma merda Isso é uma merda Tiago não sai já Steps B Steps B Ou uma parte de cima Onde? I'm dead I'm dead I'm dead Não basta cabal Good job Good job Pula da semana Chefe ta a jogar num mundo E o outro Também Que é o do Sesco Bubble Humm.. Que sorte a game Boi Lol Mandavas um gajo shot a cada um? Não, eu só vi o segundo que não apareceu Eu mesmo quando o outro veio Ah pá aqui eu Estamos já danando Não sei se o gajo ta a confetito Mesmo assim, o Fogel virou-se mesmo na altura sério Olha, carreguem naquela tabela das montações e olhem só para o Karrick aquele gajo está a dar Não quero olhar porque assim mesmo não se corre Uma coisa estranha é que vai estar sempre jogando a ping Ah, e está a jogar Totem Oh, agora abaixou Muta 1x para baixar o ping Se aquilo é uma Smurf Muta de Smurf, deve ser para a Yaga A sério, deve estar a Legendary Eagle ou assim Ou mais, ou suprime Por aí Ei, estou a ouvir Oh Kali, já ouvi-te falar em fontes? O que é que é algo mais louco? Não tenho fontes Estou a ouvir todo o teu jogo Olha o gajo que eu prefiro no underground Eu estava lá aqui para ir mesmo à espera dele Então underground underground Podem ir, podem ir underground É Fikon Então sabes porque é que não vai? Ai, não acredito Não acredito Agora ele vai na merda Adelope ali tudo, não foi Fiquei sem balas, velho, nigga Ele está mesmo a soro, é uma nade e matam Só faltam mais Ele agora é que está a soro Ok, ok, ok Ok, obrigado 9, mais Ei, não, não, não A cantar, a cantar O que é a puta de colete que ele tinha? Ele tinha um colete mesmo Como um Aposto que eu coloco mais quero cá no CS Ele... Ou então que eu aposto que me deu um eck de colete Ah! Ei, já! Ei, já! Estão te ok? Não lá cara, concentra Temos que ganhar esta merda Não quero perder Lá cara, lá cara Aqui, aqui, aqui Aqui O que era só? Alguma coisa? Não esquece eu compro 2x6 Sim, o Pit está a gravar o 2x6 Para quem quer saber Lol Isto é um tag live? Que são uns fortes Passe uma coxinha ali Smocaram cá Isa! E-A Ajudem-me. Estão a smokar tudo o que é sítio. Tens de um gajo. Ajudem-me. Acertei, acertei. Acertei, dá sorte. Pô, vocês ninjas de caralho. Pô, dá-se ajudem lá. Tens um aperto certeiro. Um defuso e os outros os protegem. Olha a ninja spot. A bomba nem tá plantada, Sérgio. Sérgio não. Vós fingir que ela tava plantada. Boa ele. Tiro que mandei-me. Furada de chota. Tipo, subi as casas, mandei um tiro mesmo logo. Ah, Sérgio. Sérgio chita. Sérgio é baquete. Sérgio. É preciso chamar o Sérgio à atenção. Não, é preciso ir. Vou gravar. Sérgio logo. Não, mas é que hoje me engano não fiz nada. Ah, é que o Sérgio agora não já trolou. Uma pessoa quer subir e o Sérgio não. Ah, subi, subi. Estou já mandando tiro, já estou. Foda-se, Sérgio. Está um underground, está um underground. Está meio, está meio. Fô, meu. Morri por causa de um gajo underground. Está um underground também, oh. Ai, está aqui. Querei-me todo. Um scope. Acertou-la. Mande-lhe num scope. Está a suor. E eu também ela... Foi. Está meio a suorinho. Está aqui a subida. Não mandei no scope. Não mandei. Não mandei no scope. Não mandei. Não mandei no scope. Ih, ele está assado. Vai, vai ao short, Pizzas. Está no short. Puta de bala. Está no short, Pizzas. Ele foi para aquela... Ah, está. Aquela casinha entre o window e a coisa. Fica a ver o window e aí. Ele vai ter que sair daí. Ele vai ter que sair daí, Pizzas. Ok, tanto ir para o short, que assim tipo... Um fica a ver o window e outro... Ah, ali. Está ativo. Está ativo Pizzas. Não, não. Ele está aí na chuva. Para todos os shorts. Está o window, está o window. Ele está o window. Ele está o window na double. Por isso... Olha, então tem shift. Tem shift perdo. Ele está underground. Está underground. Está underground. Está apartement B. Está apartement B. Está apartement B. Pizzas, posso ir. Pelo que eu lhe disse. Onde é que ele dá? Esse gajo pelo que disse é Smurf MG. A capa? Onde é que estás? A capa, por mim? Não, aqui está aqui. Não, aqui está aqui. Não, eu queria ir a capa. Estava, vou gravar. Estava, vou gravar. Estava, vou gravar. O que é gravar? Diz-te. Oh, meu. O único jogo de jeito é o primeiro. O primeiro deve ser a outra Smurf mesmo. O segundo é o segundo. O segundo é o segundo. O segundo é o segundo. Não, mas não é. Mas sabe porquê? Tipo... O Ben também é... Também joga TOT. Ele manda boi de shots. Imagina. Ele quando veio jogar... Quando eu fui a parca. Quando estava na casa dele. Quando ele veio jogar... Aqui. No meu PC. Lá na casa dele. Na minha conta. Não tem quantos Kets. Para o player. Altas cores, caralho. Não sei se chegaram a dar report. Mas... Que a puto. Chegou a TOT. Eu fico no ar. Tipo, dar report. É bom sinal. É sinal de que jogas bem. Mas... Então... Estão a ir para o Andapas. Estão a ir para o Andapas agora dos Apartas. Matei, Matei. Mas que o Superprete é merda, mano. Vai... Vejo. Está correto. Mataram o Kodex? Desisto jogar CS! Desisto! Daman-79. Que Superprete merda. Está no Sanduiche... Passou para as rampas. Rampas, rampas. Oh meu. Está aqui a voa. É bom jogar. Tinha o Opa que acho. Eu o que lá quero saber da voa, mano. Ai o que? Que mal mano. Estou a jogar meu mola agora Férias, férias é isto É, é o pistas e basta É a minha, é a minha capa, é a minha Pistas e basta Ora, vá no teu ex, velho Me preocupes, tia, ninguém a pega, estás-me à beira dela É a última conta Ninguém à beira, e ele, é minha, é minha Estou sozinho, estou sozinho lá, estou sozinho lá Estou sozinho lá, estou sozinho lá Eu estou contigo, tia, não me preocupes Avisa-se, se for, avisa-me Flash, eh, smokes cá, vai ser ó Sim, tá, dois ou três gás Com merda Vê as rampas, conseguiste Sérgio, um gás me medo, Sérgio TG1 no bomb site Bomb site Da onde é que vou tear? Esquerda Tu viste-me, ninja spot Vem, está ninja, está ninja Eu sei que estava lá Onde? TETRIC 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 Obrigado, mano Ele tem que voltar, damos aqui a CTR Dá-me a Ronaldo Tu está no meu raça, para dar-te a capa Já estava com o score normal e ainda seria pior É, foi só para eu ir para a frente Vamos que, olha, nós temos matado, que é tipo, Smocar o AI entramos já, querem fazer isso? Vamos lá 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 Quem é que se moca o quê? Eu se moco... Eu se moco... As escadas Eu se moco jungle então Está se mocado Olha, para quem não sabe se mocar jungle, é assim Metam ali, é que está a brincar aqui Pes, tal Calma, 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 espera Entrem, entrem agora Um sanduíche, um sanduíche, um sanduíche Um sanduíche Um sanduíche Um sanduíche Um sanduíche Um sanduíche, bem Um sanduíche Lente Lente Putz um sanduíche, eu estou onde eu tenho que ir Putz um... Está no meio da smoke, ele deu um pre-fair Ah, eu vi a sinal Não dei na merda, não me deixem sozinho 1, 2, 3, 5 Está seguro, está seguro, está seguro Calma, não piques, não piques, não piques Vai para o ninja Está meio da vida Ele vai para o CT Vai para o CT Ele partiu a sinal do CT Fica uma tech man Não sabe ajudar Está a CT 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 Está a CT, esconde, esconde Ah, escondi este Não tem tempo Tem tempo Tem tempo Tem tempo, tem Não escondi este que ele não tinha tempo Joga bem, azias-te, pronto Ei, WTF Desculpa lá Desculpa lá Desculpa lá Eu fiz teu Eu fiz teu Pizzas agora assim Tudo tranquilo Está tudo controlado Está tranquilo Está favorável Está tranquilo Está favorável Bora a outra vez Querem ir a outra vez? Nós falamos burro porque tipo Eu fui sinar Depois o Ségio Morreu para o gajo Depois o Pizzas Morreu também Eu morri Assim ganhais Assim ganhais Assim ganhais Assim ganhais Esse gajo Mas suposto que era para comprar, não era? Ei, vou Carreio Estão no Ségio Estão no Ségio Estão escondas e um Deagle Power Conecter Dois Conecter Dois Conecter Eles já estão todos cá Estão todos cá Estão todos cá Obrigado por me darem o maior TK para o mundo E eu Tiraste-me a vida toda Está mais um Conecter Está aí Está no bom site Está pinnate Está no site E eu joguei muito de deagle Ele mete Não, é o gajo Bem jogado Joguei Piquei a deagle atrás Atrás de deagle Bom e smith Oh, joguei muito de deagle Bom e smith Bom e smith Minha arma favorita de deagle Pode dropar para deagle Ou seja Eu ia matar para i2 ou 3 E tu desce-me TK para me deixar-te uma sur Desce-me Dois tiros de... Qualquer coisa Este é que lá está bom Mas o primeiro Não, também tem bons assists É um Sozinho da vida 4 kills É tipo Não Se ele tipo As assists são 2 pontos E as kills são 1 Se tens 4 kills É ao contrário É ao contrário Já assisti a unhas pelos dois Sim 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 Prontos Atang Tipo Ele tem mais... Não me interessa Não me apetece pensar Não me apetece pensar Não me apetece pensar Se for Nós virámos tudo na kitchen Eles culpam só Ele tem mais de 5 kills O que é? O que é? 2 sets de shots e 3 sets de 4 A de 4 A de 4 A de 40 A de 4 A de 4 A de 4 Ah Não ganha esse Eu não sabia Eu não sabia Qual é a minha deagle? Eu acho que não tenho deagle. Ah, acho que eu não entendo. Quantas kills é que esta tem mais vezes? Bora, bora. Estamos a ver mais de estado para entrar no Amazon. Ah, já estou em primeiro outra vez. Olha, olha, clica no tab. Os dois gols com o tipo nas pontas. Põe dois silvas elite e eu elite master no meio. Ya, é bem. Claro, eu só estou a jogar assim mal, só para dar certo senão. Um acertar. Um acertar. Um acertar. Ele está acampado à direita. Quase de certeza. Um acertar. Um acertar. Não sei se está um acertar. Um acertar. Um acertar. Olha, colota calma, friend! Não. Purple plant. Dias plant. Piolem! Faca! Ei o que? Estou a virar o testeiros. Passa sur que eu não tirei nada, mas manda uma nade. Flash! Matem! Ei desculpa lá, estavas no meio da smoke. Desculpa lá. Também marcaste o vingança. É vingança. É vingança, é vingança. Nem dá pica isto. Nem dá pica. Uma pessoa chega ali e ó. Isso nem dá pica. Tiago vou sair do jogo à tua frente. Ô amarelo, podes mandar a bomba se faz favor. Já viram? Já apanhei outro. Obrigado. Vou plantar a bomba e vou passar à tua frente. Eu não estou a jogar nada. Estava a jogar melhor no outro. O que? Ah, com licença. Gravou. Vais meter pistas? Liga a estes. Liga a estes. Liga a estes. Bom kitchen. Está bom site. Ei o que? Te queres mandar um dois jeves. Ao longe. Está aí um no site. Está aí um no site. Está aí um no site. Está aí um no site dele. Está a ser o Will. Está... Está bem vindo desidida. É uma fucka. Está um apartement. Estou a ouvir um passe de spawn. Esse green é... É Krensevich. Deixa eu ver kitchen. Ok Sérgio. Ei o que? Está kitchen 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 kitchen. Onde está uma atrapada ali o tempo todo? Bora pizza no maneiro. Vistas. Alô? Não. Não estás a fazer ninja. Teotaste. É mesmo burro. O que é isso? O que é isso? Não, só mataste tudo. Ele sim, não mataste a tua equipe. Desculpe, desculpe. Quer drop? Toma, toma, toma. Não te preocupes, toma. O que é isso? 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 É que nem a planta a bomba. Ah, depois já saí. Flash, amarelo. Flash. Está um window e um underground. Flash. Reste pela orelha, eu tiro. Toma, já dá boa eld aqui. Dá os restos, mata. Confia. Vou brincar, não dá isso. Eu como merda. Olha onde é que ainda fica o Sérgio. Um de Zetia. Está lá embaixo da tua pedra. Está no sitio. Está de scout, está um de scout. Estão minhas dois, está um de scout. O de Zetia está de scout. Não é bom. Oh sim. Temos guita, temos guita. Dropa-me uma capa. O de Zetia é um pobre da vida. Ninguém quer. Quem não quer é que eu... White! Iropas move. What the fuck? Não quero mano. Quero, quero. Ah, ainda não fui dove neste jogo. Só fui a esta ruanda porque o gajo comprou. Ah, estava a beer. O gajo é que comprou e eu apanhei ele. O que foi? Eu também ainda não fui dove. What the fuck? Eu consegui ouvir o gajo a partir assim. Andar para ir para a window. Ah. Você só conseguiste uma vez ainda. A sério, nunca tinha conseguido. Ah, já. Aqueles que eu... Ele foi bem atrasado, tipo. Não, é o que eu consigo. É assim o tempo. Chegaste lá mesmo, primeiro. Não estás até bem a noção. Não, não. Os dias é que chegam primeiro. Quem é que me tu é excesso, meu coelho? Está um short. Não, está um short. Ui, matei dois gajos. Nem sei como. What? Matei aquele gajo ao fundo. What? Cheater. Não. Cheater. Ah, está um mid. Um mid, um mid. O último está mid. Daug. Vai para o short. Vai? Quase certeza. Foi para o Jena Passments. Foi para o Jena Passments. Não tem uma arma por aí. Tem no short uma m4. Olha, tens na kitchen uma capa. Tu mataste o cara do mid. Estava de Auro. E eu? Ah, e ele? O mataste? Não, está aí. Vamos jogar. Vitória, tens uma capa. Deixa-me ir a Auro. Deixa-me ir a Auro. Eu sou o pro de Auro. Toma. Ele já não tem Auro. Ele comprou outro. Ele pegou outro. Ele pegou outro. Ele pegou outro. Vamos ver. Vamos lá. O que é que mudaste? Team terrorista. Cheater zone. Oh my god. Noobs. Olha que casado. Nós é que estávamos dizer que ele estava a cheitar. Ah, sim. O que é que estávamos? Oh, olha. Ele começou a não jogar nada. Ele tinha 28 kills quando foi para CT. Na troca de equipas, ele tinha 28 kills. 28 kills. O cheater. O cheater. Ei, ajudei. É que eu não tirei nada. Caguei-me tudo. Smurf e cheater. Bom para dropá-las. Eu como merda. Flash qualquer. Isto é entrar aqui e não me arraxar. Está aqui me das mãos. Está já aqui. Deve estar aí. Está aqui nos pilares. Sérgio. Estás a desagravar. Tio, mas quer nem irá. Smoke a CT. Smoke a CT. Jungle, Tiago. Jungle. Está um jungle. Smoke a jungle. Jungle. Mano, esteja bomba. Vais dar na merda. Tiago, esteja bomba. Vais dar na merda. Tiago, esteja bomba. Vais dar na merda. Boa, deixava. Quem sabe que estava um gajo no céu. Estava um jungle. Estava um jungle. Que burrado. Ei, não plantas. Uma smoke CT e uma smoke jungle. O Tiago smoke a CT. Tiago, eles não sabem como me chamam. Tiago. Smoke a jungle. Não sei ver. Palas. Os dois olhar para o mesmo sítio. 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 O tiro em cima. O tiro a vida. For they found rotando. Não, isso não é ele. Olha só. Seja Protecting. 12 goes- fåttando que podem comer. É para ele, ou os cheaters, assim qualquer um joga. Cala-te caralho. Ei, ou sejas. Sejas. Idos ban, idos. Idos ban, idos. Calada puta, merda ansiada. Mas não era grande, está um grande grande a puxar. Não está nada, não está nada, está cá em cima. Vai lá e cala-lo. Rua, sai. Rua, sai. Tiago, sai. Oh mano, está a brincar. Puxaram-me todo. Pois tu me mandaste a pular. Por que é que me mandaste? Eu não sabia que estavas lá. Planta amarelo. Amarelo, tens a bomba. Está bonita, não é? WTF, me saí de onde é que foi os cheaters. É bonita, não é? Está ali o pistas. Plata. Ficaste nada. Estão a fazer defuse. A bomba está para o lado. Eles já estão, eles vão fazer defuse. Não, não está nada. Vai lá e mataste depois. Vai, vai. Vai lá e mataste depois. Dragos uma capa. Atras tí. Eles estavam todos no meio. Não havia. Vamos via. Vamos via outra vez. Eu acho que era o gajo tipo. É via ou honest? É via ou o que a minha? Não tem um flash. Ele bugou a minha cena. Eu vou passar. Abaixa-te. Short. Eu vou chinar, vou chinar, vou chinar, não vou nada. É bem, é assim, mais um golpezinho, estamos para subir, despeçam-se aí, deixem os ranks só. Olha, aquele lugar primeiro vai ser alta rank, os outros vão ser todos bobeis. Não, 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 vai ser alta rank, tu vais ver. Tudo ali de massa. Fiquem bem, tchauzinho. Eu pensava que era o tipo de gajo. Tchau, tchau. Tchauzinho, espero que tenham gostado, fiquem bem e beijinhos às primas.